Eu sou o Dados Oliveira, eu sou o Dados Oliveira, diretamente dos canais falando de esportes e estação da música, com mais um unboxing com você. Isso aqui já é um pouco do que passou aqui pelo canal, conspire lá, né, SSD, a lâmpada que toca a música, aí vai estar lá a playlist instalada no unboxing, beleza? Nos vemos aqui. Muito boa noite, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde pra você que está assistindo aí em qualquer hora do seu dia, nem em qualquer momento, em qualquer dia também, não sei quando que você vai assistir. Estamos aqui com mais um unboxing, agora é tudo ao vivo, eu não faço mais aquela edição maruta que todo mundo faz, né, pega lá e vai e faz isso aqui, não, já faço aqui tudo ao vivo, a gente abre aqui o pacote, já vê o que tem dentro e depois faz os testes. Aí nos testes sim, eu pego e vou e faço as edições pra posar isso aí bonitinho, né, mas pelo menos o unboxing a gente faz ao vivo aqui do pacote, né, isso aqui é um rádio, na verdade são quatro rádios que a gente vai utilizar, tá ali na outra câmera, a gente vai utilizar para a comunicação do Falando de Esportes com a FIFA Arroba TV, já vou abrir aqui, qual que é essa comunicação? Às vezes a gente fica nos pontos muito longe um do outro e o que o Baby comprou, o Baby comprou, agora esqueci a marca, um retorninho, né, o alcance dele não é tão bom. Bom, e esse daqui pelo menos tá falando, tá falando lá que são cinco quilômetros, algumas pessoas falaram que dois, três quilômetros pegam super bem, outros falaram que cinco quilômetros estavam pegando, né, cinco quilômetros é uma distância muito, muito boa. Tá aqui, ó, então, já abrimos, né, tá aqui, Balfeng, não sei se é assim que fala, Balfeng, veio duas, então é dois cada caixa, né, acho que se colocar tudo numa frequência só vai funcionar normalmente. Two-way rádio, dois caminhos pra rádio. Tá aqui, FM rádio, Vox, Scramming, Noise Reduction, então ele tem uma, um compressorzinho dentro dele, então, né, pra fazer o nosso vídeo, battery save, Bracket Fest tem lanterna também, uma lanterninha nele ali, repórter número comando de inglês e chinês, função humanista do design, vamos abrir? Vamos abrir. Essas são as especificações que estão na caixa. Vou chegar mais perto aqui pra vocês verem a caixa, bonitinho, né, a caixa é bonitinha. Eu comprei quatro, então, duas caixas com dois, eles montam o kitzinho. Deixa eu colocar na outra aqui, pra vocês verem aqui, a caixa aberta, né, vem o manual, o manual simplesinho, que a gente já vê, duas antenas, né, um pra cada aparelho, aqui. Veio os fones de ouvido, fone de ouvido com microfone, que é o que eu mais precisava mesmo, né, fone de ouvido com microfone. Veio a bateria de cada um, a bateria de cada um, o rádio, rádio é bonitinho até, né, Daqui a pouco eu vou abrir ele, calma aí, o rádio, o carregador, né, cada um tem seu carregador independente, tá aqui. E o clips, pra segurar. Aí você tem que ir montando, né, é como se fosse um Lego, tá desse lado aqui. Como se fosse um Lego, você vai montando. Então, a gente já tem aqui, todo o aparato aqui, né. Então, nós temos o carregador, bonitinho aqui, topzeirinha. Os fones de ouvido com microfone, como eu falei, era o que eu mais precisava, né, principalmente pra gente fazer a transmissão legal lá. Ah, veio até um protetorzinho aqui também pro fone de ouvido, caiu aqui no chão. Foi barato, mas é bem cuidadoso, né. É um fone, é um, né, é um só, você coloca só em uma orelha, no caso, né. Aqui nele já vem, já tá o microfone aqui nele. Aqui, ó, o furinho do microfone, uma orelha só. Deu um protetorzinho aqui, né, pra orelha, pra orelha não pro fone. Depois eu coloco. Então tá aqui, essa daqui, é o primeiro aqui. Vamos abrir ele. Aqui tá as antenas. A bateria. Fala lá, pra deixar mais ou menos a primeira carga umas 16 horas. Vou deixar aí um pouquinho aí, mais ou menos quase isso, né. Então ele tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso rádiozinho. Balfang. Né, bonitinho ele. Deixa eu colocar na outra aqui, que a outra aqui tem uma qualidade maior, né, pra vocês poderem assistir. Calma aí. Que ela descarregou ali. Eu já vou colocar ela pra carregar. Então, aqui, né. Tá aqui. Aqui, ó. Controle de volume e controle de frequência. Aqui nós temos 15. Aqui você liga. Só que não tem aqui como ver a frequência. Ah, é só aqui, só mesmo. Então, aqui tá os canais aqui, ó. De 1 a 15, né. Então, você coloca ele aí, de 1 a 15, os canais. Aqui a anteninha. Deixa eu já fazer aqui ao vivo com vocês, né. A anteninha aqui. Colocou a antena. Colocou a bateria. Ver se ele tá com alguma carga. Tá com carga. Deixa eu montar o outro aqui também. Vou fazer o teste amanhã, tá. Hoje é só pra gente ver como eles vão funcionar mesmo. Se tá funcionando os 4, né. Senão, a gente já devolve. Já devolve aqui. Um ou outro. A gente veio pelo Mercado Livre. Não veio da China. Mercado Livre tava por incrível que pareça mais em conta. Power on, power on. Tá em on aqui e o on aqui. Alô, o som. Ei, ei. Perfeito. Já tá funcionando os dois aqui, né. Vou colocar o fone de ouvido daqui a pouco. E vou fazer os testes. Amanhã eu vou trazer os testes todos perfeitinhos, todos bonitinhos, né. A gente vai fazer o teste lá no campo. Um esquema legal. E dá pra mim fazer também. Sabe uma coisa que eu queria fazer? Aqui, ó. Já ligou, já reconheceu. Ele piscou a luz vermelha aqui, né. Cada um tem uma cor pelo jeito. Um ali tem a luz verde. Esse tem a luz vermelha. Eu vou desligar aqui. Pra não consumir a bateria que tá nele, né. Mas tá aí, ó. Bem legal. Vem com o... Tô meio atrapalhado aqui, né. Vem com o fone de ouvido, que é o que eu precisava, que nem eu falei. Cadê o clips? Pra gente prender aqui atrás. Como é que faz pra prender esse clipes aqui? Olha, é do clips. É uma boa pergunta. Como faz pra prender o clips aqui? Tem uma segurança aqui pra tirar aqui embaixo. Tem uma alavanquinha aqui. Aí tu tira... A bateria. Acho que tem uma segunda parte desse clipes. Vem uma alça também pra colocar nele, ó. Duas alças no caso, né. No kitzinho, cada uma tem duas alças aqui. Deixa eu ver se vem mais alguma coisa. Não. Só isso mesmo. A segunda parte do clips aqui eu não achei. Bom, eu vou estudar como que coloco esse clips. Depois eu trago aí a solução do clips, né. Então, mas esse aí foi o unboxing. A gente pelo menos tirou aqui agora tudo. E depois a gente vem com os testes aí. E com as coisas, tá bom? Tem os botões aqui também, né. Você sabe que esse aqui é o PDT. Que é o botão que você fala, né. Você aperta pra falar. E aqui tem mais dois botões vermelhos. Que a gente vai saber agora pra que que servem esses botões vermelhos aqui. No manual dele. Ou não. Vamos ver aqui. Frequência. Quando ligar. Quando ligar a função certificado o level de volume de reconhecimento de voz. Quando ver que for infersensivo o aparelho pode transmitir o som de fundo. Nesse caso, né. Isso aqui é normal. A gente já ouve. Aqui, ó. Aqui ele fala. Ajustando o volume em cima, né. Seleciona o canal em cima também. Pra transmitir, pressione o botão apertado pra falar e falha. O LED indicador sim. O aparelho é silenciado toda vez que não recebe sinal. Assim você tem o tempo desgotado. É uma limitação de tempo de uso do telefone e um canal pelo mesmo aparelho. O propósito é que não haja sobrecarregamento. Ah, então você não pode deixar apertado por muito tempo, né. Mas ele aqui também não fala o tempo. No canal 16, pressione o botão de pressione para falar e pode... Entendi. A função pode ser comando de voz, ó. Pode ser ligado ou desligado através do software. No canal 10, pressione o botão, pressione para falar. E o botão do monitor para cancelar ou ligar a função. No canal 15, pressione o botão, pressione para falar. Tem umas funçõezinhas aqui dele, ó. Bem inteligente até, né. Economizador de bateria. Quando nenhum botão está funcionando, não. Autos estão em torno de 10 segundos. O modo economizador já entra automático. Eu botaram o bater saver ali, né. Que ele tinha falado pra gente. Ah, aqui... Ah, o segundo aqui, ó. Eu pisquei, né. Eu apertei aqui. É a lanterna, tá vendo? Você aperta uma vez, ela liga. Você aperta duas vezes, ela fica nesse modo aqui. E a terceira, aqui. Esse aqui é o botão de teste, no caso, né. O primeiro. O segundo é a lanterna. O primeiro é o teste. Para saber se está funcionando. E aqui nós temos o mic, né. E o alto-falante, ele é bem alto mesmo. Nem está no máximo. É, bem alto. Agora está no máximo aqui. Então é isso daí. Nossos balfangs aqui. Vou colocar para carregar. Fazer os testes amanhã. Tudo certinho, bonitinho. E vamos ver como que vai sair, né. A gente tem uma distância aí, mais ou menos, de 2 quilômetros. Num campo. De 40 por 60, 70 no máximo. É para sair bem, né. Vamos ver lá a comunicação com os câmeras. Comunicação com o Reinaldo. Comunicação com o Baby. Por isso que eu peguei 4 aí para a gente. Então, vamos ver como vai sair direitinho. Estamos juntos, misturados. Eu venho com os testes depois. Valeu! Então, voltando. Só para falar sobre os nossos queridos rádios, né. Da Balfang. Balfang. A gente fez o teste, né. Como eu falei para fazer, que a gente ia fazer o teste lá no jogo. Na final do Jacaré. E foi um teste muito bem sucedido. Cobriu praticamente o campo inteiro, né. Eu não rodei o campo tudo, assim. Para verificar. Mas aonde eu fui, funcionou. E depois eu passo aqui só para colocar aí embaixo. Se vai funcionar 2 quilômetros, 5 quilômetros. Vou fazer um teste ainda. Vou deixar um lá na casa da minha sogra. Outro, não sei aonde. Para ver se dá mais ou menos 3, 4 quilômetros dessas distâncias. Para ver se funciona, né. Colocar em, lógico, em área que não tenha muita interferência. A gente vai fazer esses testes aí mais aprofundados. Mas dentro do campo, para onde que eu queria, né. Funcionou lá o campo inteirinho lá. Beleza? Então, está aprovadíssimo aqui os rádios da Balfang. Ajudou a gente para caramba. Principalmente na comunicação com câmera. Com o pessoal da Arbitrage. Essas coisas assim vão ajudar muito também. Valeu! Então, é isso daí. Balfang aprovado para fazer coisa simples, tá. É tarefa simples. Você que está fazendo aí profissionalmente. Precisa de rádios profissionais. Esses daqui são mais amadoresinhos, né. São mais simples, mais baratos. Eu paguei 150 em cada 2. Então, verifica aí direitinho aí o que você precisa, né. Tá aqui tudo funcionando. Carrega o... A bateria também dura pra caramba, né. Acho que tudo em durante 10 horas. Como eles falaram, eu testei por umas mais ou menos 3, 4 horas. Se funcionou, vou colocar pra carregar pra falar nisso. Valeu! Então, esses foram os rádios da Balfang BF777S. Segue a gente aí. Curte o nosso trabalho se você gostar. Se você não gostar, não curte. Dá dislike, critica, xinga. O importante é você comentar aqui no nosso canal. Valeu!